Como é que a gente surgiu esse negócio? Bom, eu vou começar primeiro, a Bete me perguntou ali sobre a semente. Eu faço isso, eu colho semente desde que eu fui para Brasília. Brasília é uma cidade muito armonizada e quando eles construíram Brasília, a... eles, em vez de plantar árvores da Mata... do Cerrado, eles plantaram da Mata Atlântica. A maior parte das árvores são da Mata Atlântica e algumas da Amazônia. E o que está acontecendo hoje? As árvores estão... já estão na altura razoável. Quando tem uma aguentania daquela lá, cai, está caindo. Então, à medida que elas vão caindo ou começam a adoecer, eles cortam a árvore e estão plantando só no Cerrado. Mas ainda tem muita quantidade. Então, quando eu fui para lá, eu fiquei maravilhado. Eu sempre gostei de catar semente e eu sou um catador compulsivo de semente. Tem dia que eu vou caminhar e falo, não, eu não vou nem olhar para o chão, mas não adianta. Eu vejo a semente e eu tenho que falar para o Cerrado. E se vai caminhar para catar semente. E o Fred no Facebook só mostrando sobre essa fotografia do Rio e tal, ninguém toma ali essa dica de superar o poder público. E a gente viu que o prefeito Numa até hoje fez, e nem o vereador. O Fred, vamos fazer, porque eu arrumo a semente. A gente não vai gastar, pelo menos para começar, a gente não vai gastar nada. Eu arrumo, eu trabalho todo ano com o colégio de agria. Às vezes eu mando para Itabiona, para a secretaria, liberamente. Você arrumei também? E eu mandei para o agrícola e mais de 70% foi aproveitado. É mesmo aí, eu nem lembrava, eu nem lembrava. Então eu arrumo a semente para muita gente, eu vou para a rincomba, para distribuir aqui em Boa Jesus e tal. E vamos fazer, vamos. Então, na maior parte aqui, estamos vendo, então aí a gente arrumou e vamos fazer. Então, a minha ideia, que a gente vai discutir, vai definir isso hoje, é a gente ter ouvido, um cara uma vez escreveu isso aí, porque eu acho que ele é presidente do Brasileiro. O cara falou assim, a gente tem que pensar grande, começar pequeno e agir rápido. Então, a gente tem que pensar grande, sim. Eu acho que tem que pensar na bacia, tem que pensar grande. Não é só no Rio, não é só Boa Jesus, não é só Boa Jesus do Norte, não é só APK, não é só Calçado, toda a bacia do Rio Itabapona. Já pensou o Grita daqui a 10 anos, atuando em toda a bacia do Rio Itabapona? Agora, eu estou pensando grande, entendeu? Quer dizer, o Grita tem equipe para trabalhar com educação ambiental, tem uma turma para trabalhar com o lixo, com reciclagem de lixo. Não, uma equipe para mexer com isso. Pô, a gente já está pensando grande. Agora, começar pequeno, entendeu? Realmente, começar agora, aonde algum proprietário que ele conseguia. Já vieram me procurar, porque é um estado ativante. O que papo é esse que vocês estão fazendo? Isso me interessa, eu estou querendo consercar lá uma área, uma água, um pouco, um pouco, já trago devagarinho mesmo, as pessoas não estão sabendo. Quer dizer, a gente vai tentar começar a começar com essa bolha, muita vacuna, coisa que não pode, até que o gerente está em atacar água filial lá em Guazulim. Ou, sabe lá, daqui a gente pode ter grito em Guazulim, espera feliz, espera feliz, as quais partes também. Então, pois é. Então, e a Gira? Começar segunda-feira, entendeu? Já levou levar segunda-feira lá para o Lanús, entendeu? E pelo que ele não apareceu aqui, ele falou que vinha, ele falou comigo que vinha. Então, aí, ele pode dizer melhor para quem pode vir. Pelo que ele já faz isso, ele já planta agora. Já a gente tem o know-how. Juros também, ele vai fazer, ele vai comprar agora, ele falou comigo, vamos comprar, já compraram, dois filhos, um monstro por hora, bem maior do que eles têm lá. Então, o bicho vai ter área para fazer. Eu falei, pô, inclusive com ele, Lanús, a gente fizer um plantinho desse aí. Bota lá, IFF. Então, vai para aqui a propaganda do colégio, entendeu? E atuando na região, né? Só dando aula, né? Então, é isso, gente. Então, estamos aí, entendeu? Que é a quantidade que eu posso, por exemplo, brincar elas se for preciso, entendeu? Isso aí é só eu cair mais no capinado. Tá saindo a bote. Nós vamos plantar duas mil árvores na fazenda do Sandro. Opa! Então, cai no capinado. Então, estamos aí. É isso aí. Obrigado. Vamos lá. Agora, eu vou fazer uma rápida explanação sobre essas imagens que eu faço naquilo que eu faço no lixo de sete lá no Rio. E logo a seguir, o Sandro vai fazer uma análise sobre as questões de assoreamento e erosão em suas causas, para a gente ter um norte nas nossas ações, ter uma noção do que a gente realmente tem que fazer. Então, a questão do lixo no Rio, a gente tem que fazer também e trabalho de campo atrelado a esse trabalho de replantio junto, porque também impacta no Rio, como todos viram nessas fotos. O Sandro, como foi secretário de agricultura pelo grupo do período, ele teve a ideia que eu compartilho, que é retirar a pena da lixa. Então, por que não propormos isso ao poder público, aos feirantes, convencer aos feirantes, porque ali tem uma série de problemas que envolvem trânsito e principalmente o lixo no Rio. E não é só na feira. É toda a extensão do município, dos dois lados. Cada um de nós aqui conhece algum morador que tem uma casa com um quintal na beira do Rio. A gente tem que bater de porta em porta nessas casas, tem que fazer folhetos de conscientização para conscientizar essas pessoas, buscar alternativas para eles, ter um grupo com o poder público. Então, a partilha de agora, além de ter esse direcionamento de rio no antigo, a gente pode, cada um de nós, pensar em as suas representadoras simples. Fazer na porta de alguém, com o ar aberto no rio, e apresentar o rio, falar o que a gente está fazendo. Então, um CD ou um DVD com essa sua, para ele assistir em casa, de repente, de repente ele se toca com essas imagens fortes. Então, é isso aí. Então, agora, nosso amigo Sandro Reis, com seu embajamento técnico, ainda vai falar um pouco sobre as consequências da depredação ambiental. Boa! Tenta falar do meu oponho, não? O meu oponho? Melhor, né? Acostumado a dar aula, outro dia, a voz já está acostumada. Vamos lá! Boa! Bom, gente, para quem me conhece, meu nome é Sandro, sou em Beragona, a gente trabalha nessa área de sustentabilidade, eu trabalho com a parte de licenciamento ambiental para algumas empresas, a gente tem uma indústria também de reaproveitamento de resíduos e eu também sou professor de sustentabilidade lá nessa cidade de Regia Rio. Bom, a ideia desse grupo é, eu acho que, muito interessante porque todo mundo está aqui sem interesse econômico, sem interesse político, no interesse único de ajudar o nosso rio mesmo, que é, que a gente depende dele totalmente, né, hoje, né, todo mundo sabe que sem água ninguém sobrevive, então, está chegando mais gente aí, bom demais. Isso, quer esperar? Quer esperar, né. Tá.